Música O diz que denúncia pode passar a pagar recompensas para quem der informações sobre roubo de cabos, fios e outros materiais furtados no Rio. Em reunião na Lerge, representantes de concessionárias de serviços públicos, das polícias civil e militar e do governo, discutiram um assunto que causa uma série de transtornos para a população do Rio. A supervia é um dos sistemas mais afetados. Só esse ano foram 134 interrupções nos trens por causa do furto de grampos que prendem os trilhos aos dormentes, situação que torna a viagem perigosa para o passageiro. Mas outros serviços também sofrem com os roubos. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações, houve um aumento de 140% no furto de cabos de 2020 para 2021. Para o deputado Atila Nunes, que teve a ideia da reunião, a situação no Rio é muito preocupante e o diz que denúncia pode ajudar. Se alguma coisa não for feita, o Rio de Janeiro vai parar. Transporte para, hospitais ficam sem energia, ficam sem telefonia, bairros inteiros sem internet, bueiros, semáforos, tudo vai parar. Então alguma coisa tem que ser feita. Só que eu acho que é humanamente impossível você fazer isso, esse trabalho todo, sem auxílio da população. E a gente tem um sistema que funciona bem com sigilo, que é o diz que denúncia. A Polícia Civil informou que integra uma força-tarefa com Polícia Militar, Casa Civil e Secretaria de Transportes para enfrentar esse tipo de crime. Duas operações Caminho do Cobre foram realizadas e prenderam mais de 40 receptadores do material roubado, que tem grande valor nos ferros velhos. O delegado Felipe Cury lamentou as brechas na legislação e disse que operações acabam prendendo as mesmas pessoas diversas vezes. O policial espera que a situação melhore com a publicação do decreto do governo no início desse mês, que dá 90 dias para os comerciantes de materiais de metal regularizarem os cadastros dos fornecedores, sendo pessoas físicas ou jurídicas. Ele faz com que as empresas ferros velhos, recicladoras, enfim, essas empresas que comercializam esse tipo de material, que acaba causando tanto transtorno como cobre, etc., que essas empresas se adequem e a gente vai conseguir, com esse decreto, separar o bom empresário do mau empresário, aquele que não toma os devidos cuidados, as cautelas devidas na aquisição desse tipo de material. O coordenador do Disque Denúncias, Zeca Borges, acredita que a população vai ajudar com informações, uma vez que é a maior prejudicada com os furtos. Sem o auxílio da população, a polícia não vai conseguir resolver o problema, nem nós vamos conseguir resolver o problema. Então, é muito importante que as pessoas saibam e colaborem. A boa notícia é que você vai poder ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. A boa notícia é que você vai ajudar a combater esse crime. Obrigado.